Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Alves Hotel, sinta-se em casa E Alves Buffet, prazer em servir Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença MV Tecnoclima, seu mundo no clima ideal Bifê Padovan, para todos os tipos de eventos Terraplanagem, é com a Solo Terraplanagem Toca Imóveis, 30 anos dando vida aos sonhos de milhares de pessoas Evento em Marília apresenta a Prêmio Sebrae Mulher de Negócios Evento que teve ainda a apresentação da palestra Mulheres na Liderança e Seus Desafios Contou com a presença de cerca de 70 empreendedoras da região Segundo Adriana Montoro, consultora de negócios do Sebrae Marília A palestra, além de apresentar o prêmio Teve por objetivo incentivar as mulheres a desenvolver características de liderança Em relação à gestão de pessoas E também frente às situações comuns do cotidiano O Sebrae hoje está promovendo esse encontro Com o objetivo de divulgar o Prêmio Mulher de Negócios, edição 2014 E sensibilizar as mulheres para poder desenvolver características de liderança Então, um evento que a gente já realizou também no município de Assis E hoje a gente está finalizando essa etapa com esse trabalho de divulgação em Marília e região Então, a importância que a mulher hoje tem no mercado como empresária E a gente tem aí relatos e pesquisas que hoje a mulher ocupa 52,2% da questão do empreendedorismo A mulher hoje tem aberto os negócios e está à frente dos homens em questão de abertura de empresas Isso é uma pesquisa internacional no Brasil É um dado significante mostrando que as mulheres estão fazendo a diferença nos negócios Nos pequenos negócios no Brasil E a gente está falando aqui do Sato de São Paulo Então, reconhecer aí o trabalho que a gente está tendo junto às mulheres através do Sebrae São Paulo Hoje eu vim buscar aqui mais liderança no mercado O melhor atendimento para os meus clientes Porque eu mexo com comida Eu tenho um restaurante que é a Dinha Comida Caseira e Lanchonete na Prodente Moraes Então, nós estamos à frente, as mulheres hoje estão buscando esse desafio de dupla jornada Então, hoje eu vim buscar mais experiência, mais liderança Para aplicar no meu restaurante Para poder conjugar a mulher que hoje vem se destacando na liderança do mercado É isso que eu vim buscar O Sebrae sempre me ajudou O Sebrae, para mim, é como se fosse uma fonte Quando você tem dúvidas, vem no Sebrae e o pessoal te tira as suas dúvidas Então, é como se fosse uma fonte mesmo Para você buscar informação A inscrição para a 11ª edição do Prêmio Mulher de Negócios Pode ser feita até o dia 31 de julho O Prêmio Mulher de Negócios é um prêmio que já está com as inscrições abertas As mulheres que forem empresárias de pequenos negócios As pessoas produtoras rurais ou microempreendedoras podem estar fazendo as suas inscrições Fazendo contato aqui com o nosso escritório Pelo telefone 3422-5111 ou através do site www.mulheresdenegócio.sebrae.com.br Sandria Machita, fundadora da SOS Alergia em Marília Foi uma das empresárias vencedoras da etapa estadual em 2013 Sandra venceu na categoria Pequenos Negócios Foi um presente de Deus Ainda não sei como é que eu consegui ganhar esse prêmio Porque tinha muitas mulheres, né Que eu acredito que sejam muito melhores que eu Com empresas melhores, né Mas sou muito grata a Deus por isso É um caso de sucesso, é uma mulher que através de um problema de saúde Encontrou uma oportunidade de negócio Que era a alergia que ela teve até os 24 anos Quando ela descobriu que a alergia dela era causada pelo leite E aí ela começou a buscar, né Todo um know-how para poder fornecer produtos Pela dificuldade que ela tinha de encontrar Para pessoas alérgicas E hoje é uma franquia É uma franquia que tem se expandido Não só no estado de São Paulo, mas no Brasil E ela foi vencedora do prêmio ano passado Então, para nós, o Sebrae de Marília É um momento, assim, de muita alegria E, assim, de motivação para que mais mulheres participem Eu falo que elas devem participar Eu acho que é muito bacana A gente reflete sobre a nossa empresa Aquilo que a gente pode melhorar E também sobre a gente Não acreditar que a gente tem potencial E que a gente pode, né Eu incentivaria todas as mulheres empreendedoras a participarem Então, a gente também teve um caso em Pompeia Que é da Clarissa Quera Que também venceu um outro prêmio Que é o MPE Brasil Ontem ela esteve em Brasília Ficou numa classificação muito bacana Em segundo lugar no Nacional Também é uma mulher de sucesso, né Então, a gente fica muito contente Por saber que as mulheres estão buscando Divulgar os seus trabalhos através dos prêmios Estão muito presentes no nosso atendimento Do Sebrae aqui em Marília E só temos que agradecer Porque quando o empresário busca o Sebrae A gente pode aí oferecer uma série de produtos e serviços Que com certeza vão deixar a empresa mais competitiva Para as empresárias A mulher está cada vez mais atuante no mercado de trabalho Eu vejo a mulher buscando muito O mercado de trabalho ampliando a visão do mercado Voltando a estudar E a mulher muito empenhada no empreendedorismo brasileiro Eu acho que a mulher de uns anos para cá Ela talvez tenha acordado para isso Acho que a partir do final do século passado A mulher parece que acordou para o empreendedorismo Então eu vejo um futuro bem promissor para nós Eu acho que a gente já passou por muitas lutas Provavelmente as nossas mães As nossas avós e bisavós Hoje está mais fácil para a gente Mas ainda não é fácil Porque a maioria é casada Tem filhos para sustentar Mas eu acredito que a gente pode E a gente está alcançando altos degraus Até porque passou o número de mulheres empreendedoras A gente conseguiu passar os homens Tchau, tchau Obrigado.